Olá, estamos iniciando mais um programa da série Palavras Cruzadas, uma produção da Rádio e Televisão da Unicamp. Essa série de programas tem como objetivo trazer para você, telespectador, um debate amplo e aprofundado sobre temas de atualidade. Hoje nós vamos falar sobre o financiamento da Universidade Pública. E para conversar comigo, encontram-se aqui nos estúdios da Rádio e Televisão da Unicamp o professor José Tadeu Jorge, que é o reitor da Universidade Estadual de Campinas, e o professor Fernando Sartre, que é diretor do Instituto de Economia aqui da Unicamp e também presidente da Fundação e Desenvolvimento da Unicamp, a FUNCAMP. Eu sou Marcos Ziz Sosores, jornalista e pesquisador do Laboratório de Jornalismo da Unicamp. A minha primeira pergunta é o seguinte, o desacrescimento econômico que ocorreu em 2014 e que prevê que ele vai continuar em 2015 com quase que um crescimento zero ou menor que zero, levou o Governo Federal a fazer uma série de cortes de investimento e contingenciamento de recursos. O Governo Estadual também publicou um contingenciamento em janeiro. E a Unicamp publicou também uma resolução GR 2, 2015, fazendo um contingenciamento de recursos. Eu queria que o reitor explicasse o que levou à publicação dessa resolução. Parece indiscutível que teremos uma retração na arrecadação. O que deve fazer em 2015 um ano razoavelmente parecido com o ano de 2014. 2014 trouxe uma redução em termos reais do orçamento da Unicamp de 2,73% se nós utilizarmos o índice FIP, que é o que mais comumente nós utilizamos nas relações da universidade. Essa queda real parece persistir no ano de 2015. Portanto, há fortes indícios de que os números que geraram a proposta orçamentária deste ano não vão se verificar, ou seja, a arrecadação prevista não vai, de fato, ocorrer. Então, se ela não vai ocorrer, o contingenciamento prepara a execução efetiva do orçamento para uma situação de dificuldade econômica como esta. Então, nós procuramos fazer um contingenciamento não linear, que deixasse menos impacto sobre as atividades acadêmicas, e descarregando um impacto maior de uma possível retração econômica continuada neste ano, nas costas da administração central da universidade. Mas a razão fundamental é essa. Certamente nós não vamos conseguir ter aquela arrecadação prevista na proposta orçamentária. Portanto, teremos menos recursos para utilizar no financiamento da universidade, recursos estes vindo da arrecadação de ICMS. Eu queria perguntar para o professor Fernando aqui, porque justamente ele trabalha com a questão da indústria, a questão de estudo de São Paulo e do dinheiro. Como é que você vê, como é que está essa situação nossa da arrecadação de ICMS? Olha, São Paulo está com um desempenho muito negativo, inclusive superior ao resto do Brasil. O que dá para se explicar exatamente pela questão da indústria. A indústria é o setor de atividade que mais foi impactado com a crise. Como cai a arrecadação, o nível de atividade da indústria, isso afeta particularmente muito mais aqueles estados onde a indústria é importante. Então, São Paulo teve uma queda do ponto de vista da arrecadação muito maior do que o próprio Brasil. Então, realmente, esse é um quadro preocupante. Porque, como nós vivemos da arrecadação de ICMS, é isso que leva. O que o professor Tadeu fez é o seguinte. Dentro desse contingenciamento, foi previsto ainda quais outras ações? Melhorar o uso da água e da luz. Há programas constantes de preocupação com a economia dos recursos que a universidade recebe. Mas, sem dúvida, se acentuam neste momento, em virtude de problemas pontuais muito específicos, a questão da água, que tem uma dimensão muito maior do que a dimensão econômica, mas traz consequências graves na atividade econômica, e o aumento das tarifas. Então, intensificamos a economia, os programas que geram economia tanto de água quanto de energia elétrica. O tarifácio sobre a energia elétrica certamente contribuiria para onerar muito o orçamento da universidade. Então, mais economia aí significa uma maneira quase que indireta de otimizar os recursos que nós vamos receber. A mesma coisa vale em relação à água. Então, há ações também de melhor utilização dos recursos, de uso mais racional de papel, por exemplo, que é um outro programa importante que nós estamos iniciando. E tudo isso soma-se à necessidade de economizar recursos, uma vez que a arrecadação não deverá chegar nos patamares que geraram a nossa proposta orçamentária. E a nossa proposta orçamentária, ela pode ser revista mais adiante ou não? Sim, ela é revista pelo menos três vezes ao ano. Nós fazemos uma primeira, uma segunda, uma terceira revisão, sempre olhando primeiro, um ponto de partida, a própria previsão que o governo do Estado faz. E depois nós vamos ajustando conforme o andamento da economia. Isso é feito para poder ajustar o desempenho, a execução do próprio orçamento. Porque esse orçamento agora de 2015, ele foi registrado três vezes, não é isso? Que foi feita três revisões do orçamento. para chegar a essa revisão que foi feita pela IPLAN, que já prevê uma redução ainda maior do que previ o ano passado. É, eu diria até que as previsões realizadas pela IPLAN têm sido muito melhores que as do governo do Estado. Sim. Nós temos nos aproximado muito mais. Eu vi os gráficos. Só para ter uma ideia, às vezes o orçamento é feito em cima de expectativa. O próprio governo do Estado, quando começou a elaborar a sua peça orçamentária, trabalhava com uma expectativa de 6% de inflação para 2015, com um crescimento de 1,5%. Então, no que nos interessa aqui, seria alguma coisa em torno de 90, 95 bilhões que o governo do Estado arrecadaria. Já estou descontando aqueles 25% que são transferidos para os municípios. Mas o próprio governo reconhece que esses números foram montados em setembro, já olhando posteriormente em dezembro e janeiro, que eram números irrealistas. Hoje nós estamos trabalhando com uma perspectiva de queda do crescimento. Nem vai ser nem um 1,5%, talvez seja menos 1,5% ou menos 1%. Isso em nível nacional. Em nível nacional. Em São Paulo isso pode ser pior ainda. Isso pode ser pior ainda. Em números aproximados, o ano passado, a previsão do governo do Estado era de uma arrecadação de CMS aproximadamente de 91 bilhões de reais. A Eplan trabalhou praticamente o ano todo com uma previsão de 89 bilhões, quer dizer, bem abaixo daquilo que o governo do Estado imaginava arrecadar. E a arrecadação real ficou um pouco abaixo de 88, ainda mais baixa do que a própria Eplan, que foi quem mais se aproximou da realidade, imaginava fosse acontecer. Por isso, essa queda muito significativa no ano passado com impactos importantes. O problema se acentua porque os dois primeiros meses de 2015 abrem na mesma atuada. Quer dizer, janeiro e fevereiro mostram ainda uma continuidade da redução em termos reais da arrecadação de CMS. Portanto, todos os indícios de que dificilmente o valor tomado por base de arrecadação para elaborar o orçamento não vai se realizar. Só para ilustrar o que o professor Tadeu está mostrando, janeiro e fevereiro, nós tivemos uma queda real de arrecadação em São Paulo de 5%. Queda real? O que é real? Quando a gente desconta a inflação. Então, em nominal foi 2% positivo, mas descontando dá menos 5%. Ou seja, é um número muito, muito negativo. Qual que é a previsão de inflação ao longo deste ano? Você tem ideia, Filipe? Depende muito, se nós estamos falando, porque em desinflação no Brasil nós temos mais de 40%. Exatamente. O que a gente usa aqui, que é o IPC, o IPCA, o IGP, o GPM, nós estamos falando alguma coisa em torno de 8%. Para esse ano de 2015. Esse que nós estamos fechando, o 2014, deu 6,5%. É, o IPCA menos. O IPCA deu 6,5%. Como é que a universidade está trabalhando com esses valores agora? Bom, nas relações da universidade com os sindicatos, com as categorias de trabalhadores da universidade, o nosso índice é o índice FIP. O índice FIP. O índice FIP aponta hoje uma inflação de 6,61% nos últimos 12 meses, considerando já a inflação de março. Já considerando a inflação de março, os últimos 12 meses? Os últimos 12 meses, considerando já a inflação de março, que é a mais recentemente divulgada. Mesmo com o índice FIP, como eu me referi em relação ao orçamento de 2014, que é um orçamento fechado, a retração foi de 2,73% em 2014, do orçamento quando comparado com 2013. Quer dizer, não estamos falando de previsões, estamos falando de fatos consumados. 2014 teve 2,73% menos de recursos para a universidade vindos do ICMS do que o ano anterior, 2013. E o problema, como eu disse, é que 2015 começa com a mesma tendência. Embora ela possa se modificar, os indícios dos dois primeiros meses mantêm a tendência de queda real de arrecadação de ICMS. Eu acho que mais um fator negativo que tem que ser acrescentado aí, estamos pessimistas, né, tem a ver que em 2013, 2014, o governo do Estado ainda fez um programa de parcelamento para as dívidas das empresas. Isso gerou uma arrecadação importante. Que é o PEP, né? O PEP, exatamente. Que dificilmente será implementado em 2015, porque a maioria das empresas já aderiram, ou em 2013 ou 2014. Portanto, inclusive, ter uma parte dessa arrecadação, que eu ouvi naquele período, não se repetirá novamente. Pelos números que eu vi aqui, em 2013, o PEP representou 2 bilhões. 2 bilhões e... 2 bilhões. Em 2014 foi 1 bilhão. Isso. E isso pode ser que não se repita. Não vai, não vai porque não vai repetir. E não vai se repetir como o senhor Fernando está falando. Então nós vamos ter uma queda real, inclusive, maior ainda do que o previsto. O que já explica um pouco esse comportamento também do menos 5% aí, só no período, nos primeiros dois meses. Eu queria perguntar para o senhor Tadeu, que é o seguinte, a nossa participação como universidade na receita do ICMS, com que se mantém a universidade, é 2,1958 deste orçamento do ICMS. Numa conta que se a gente for fazer aqui com o que é a previsão do governo do Estado, algo em torno de 2 bilhões e 90 milhões. Se for mulher pegar da IPLAN, dá 2 bilhões e 30 milhões. Se fizesse a multiplicação direta da previsão aqui. E se esse número, como é que a universidade pretende trabalhar com esta queda real para gerenciar a universidade ao longo deste 2015? Bom, nós temos a autonomia com vinculação orçamentária nas universidades paulistas desde 1989. Portanto, já se vão 26 anos de experiência nessa sistemática. E a universidade aprendeu ao longo desse período todo a conviver com arrecadações que, em alguns momentos, elas mostram um arrefecimento ou uma manutenção nos seus valores e tem vários mecanismos que controlam essa possibilidade. Uma das questões importantes dessa metodologia, é algo que já foi destacado aqui pelo professor Fernando, que são as revisões periódicas do orçamento. São momentos em que a administração central, a comissão de orçamento e patrimônio, o conselho universitário, podem fazer ajustes nas suas atividades. Sempre predominando a importância maior das ações acadêmicas da universidade, quando se pensa em cortar qualquer coisa. Essas análises periódicas permitem fazer o acompanhamento, principalmente de como a arrecadação do ICMS se comporta. Nós estamos falando de futuro. Essa é uma questão sempre importante de ser destacada. análises pessimistas e a época é de muito pessimismo. Eu tenho longos anos dedicados à administração da universidade e eu não me recordo de um outro ano, de um outro momento, em que as opiniões eram tão unânimes em torno de que a economia não tem condições de reagir a curto prazo. Historicamente, ao longo desses anos todos de autonomia, sempre tinha aqueles que achavam que ia piorar, outros achavam que ia melhorar. Eu nunca vi tanta opinião coincidente de que é grave a situação do ponto de vista da atividade econômica como agora. Há uma série de fatores que criam alguma expectativa em relação ao futuro. certamente o tarifácio de energia elétrica e água pode ajudar a aumentar a arrecadação do ICMS. A queda das importações é ruim para a arrecadação do ICMS. O próprio crescimento da inflação é um indicativo de que vai arrecadar mais do ICMS, mas é uma coisa que dá de um lado e toma do outro. Então, essa tentativa de um pouco prever o futuro precisa ser acompanhada periodicamente. E as revisões é que fazem isso para ir adaptando. A própria resolução de contingenciamento, ela pode ser flexibilizada... Se melhorar. Havendo melhoria na arrecadação, ou até mesmo novas medidas podem ser tomadas se piorar ainda mais a arrecadação de ICMS. Ao longo desse tempo todo, em anos que foram bons, a Unicamp formou algumas reservas que ela pode utilizar em momentos de muita desgraça do ponto de vista da arrecadação. Com certeza. Até porque essa reserva é um pouco para isso mesmo, para enfrentar crises econômicas... Para enfrentar crises, inclusive, isso é previsto, para enfrentar crises de ICMS. Por isso que a gente chama de reserva estratégica. Isso. Mas o tema de reserva estratégica, nós vamos ter que falar no próximo bloco. Nós temos que fazer um breve intervalo, nós voltamos já já com as nossas palavras cruzadas de hoje, que tem como tema financiamento da universidade, financiamento da universidade pública. Eu recebo aqui nos estúdios da RTV o reitor da Universidade Estadual de Campinas, professor José Tadeu Jorge e o professor Fernando Sarte, diretor do Instituto de Economia da Unicamp. Nós voltamos já já com o nosso programa. Bem, voltamos com o nosso segundo bloco do Palavras Cruzadas de hoje, que tem como tema o financiamento da universidade pública. E eu recebo aqui nos estúdios da RTV da Unicamp, o professor José Tadeu Jorge, reitor da universidade, e o professor Fernando Sarte, diretor do Instituto de Economia e também presidente da FUNCAMP. Diretor executivo. Diretor executivo, perdão, da Fundação de Desenvolvimento da Unicamp. Bom, eu queria retomar o que o professor Tadeu estava falando no bloco anterior, que é essa coisa da reserva técnica, que eu queria que ele explicasse um pouco melhor como é que funciona essa reserva, quanto que a universidade tem de reserva, como é que ela usa essa reserva. Nos anos em que a economia se comporta bem e a arrecadação supera as expectativas, a universidade conseguiu acumular algumas reservas de maneira intencional, justamente prevendo que em momentos de dificuldade teria necessidade de contar com algum recurso para sobreviver com os seus programas e com as suas atividades. Hoje nós temos aproximadamente um bilhão em termos de reserva estratégica, mas é importante explicar que nem todo esse recurso está disponível para ser utilizado, porque chamamos de reserva técnica uma série de compromissos que a universidade assumiu, mas que ainda não desembolsou os recursos. Então, contratos que foram feitos pela universidade e que têm pagamentos no futuro, em várias ocasiões, contam aí nesse saldo, digamos assim, de aproximadamente um bilhão de reais. Obras que estão começando a ser executadas têm os recursos já reservados para que elas possam ser levadas até o final. Isso também consta desse valor. Eu só queria entender uma coisa, você contrata uma obra, vamos dizer que ela vai custar 20 milhões. Você já contingencia todos os 20 milhões ou em parte do que paga por ano? Nós reservamos os 20 milhões da obra e deixamos... Mesmo que ela leve dois anos para pagar, já está reservado. Mesmo que ela leve dois anos para ser paga, ela precisará ser paga. Então, a Unicamp tem que honrar isso. No momento que faz o contrato e assume, já faz a reserva. Isso. O escudo já fica empenhado. A disponibilidade efetiva dessa reserva, e a parte, digamos, estratégica, é de aproximadamente 330 milhões. Então, são 330 milhões que a universidade tem como disponibilidade para dar conta de problemas de queda de arrecadação, de dificuldades orçamentárias momentâneas. Isso equivale a aproximadamente duas folhas de pagamento da Unicamp. 330 milhões é um pouquinho mais do que duas folhas de pagamento. Dois meses. Dois meses de pagamento. Isso é algo que, com essa experiência que eu me referi anteriormente, de autonomia com vinculação orçamentária, a universidade foi entendendo ser algo conveniente na sua base operacional. Outra questão muito importante em relação às reservas técnicas e à reserva estratégica é que usá-las em ações perenes, que gastam recursos, que se prolongam pela vida toda, não podemos contar com as reservas, porque as reservas são finitas. Então, é muito comum as pessoas, talvez sem uma análise, uma compreensão melhor do que sejam essas reservas estratégicas, ah, mas poderia usar para aumentar o salário. Não, não pode, porque qualquer impacto de aumento salarial é para a vida inteira. A universidade terá que honrar isso durante a vida inteira. Então, a reserva não pode ser usada para isso, porque a reserva acabaria logo e o compromisso continuaria por anos, anos e anos. Então, a reserva é interessante para momentos difíceis, na expectativa de que esses momentos difíceis terminarão logo mais e a normalidade voltará à questão da arrecadação e da execução orçamentária da universidade. Mas é algo extremamente importante para enfrentar crises de arrecadação como a que nós estamos vivendo atualmente. Eu queria só lembrar, segundo dados estatísticos que eu peguei aqui na universidade, no período todo da nossa autonomia universitária de 89 para cá, nós tivemos, na verdade, tirando o nosso, três crises pontuais, sendo que uma foi em 98, outra em 2003 e 2009. 2009 é pequeno. A grande crise foi em 2003, em termos de arrecadação, que caiu 4,41%. E agora, quer dizer, na história nunca houve, só para lembrar o que o professor Tadeu falou no início, tinha uma crise, mas no ano seguinte retomava. Tinha uma crise, mas no ano seguinte retomava. E ele mesmo disse que nunca viu tanta gente convergente para ser que vai dar tudo errado na economia. E parece que é isso que está acontecendo, porque nós temos 2014 ruim, 2015. Professor Sartre, como é que você vê essa situação da economia? Nós estamos sempre em um terreno pantaloso, porque quando a gente está falando de expectativas, não é apenas São Paulo, não é apenas Brasil, não é apenas Unicamp, nós estamos falando de mundo. Você vê o mundo patinando. Essa é uma crise muito profunda que começou, na verdade, em 2008, 2007 para 2008. O mundo está se arrastando dentro dela há mais de sete anos. Mesmo agora a economia que está todo mundo esperando que fosse sair mais rapidamente do buraco, que seria americana. Não saiu. Você vê que os próprios indicadores são muito díspares. Alguns apontam já uma saída, outros ainda que não. O próprio governo americano postergou a mudança na sua política monetária por conta de não ter certeza que a economia já está em uma trajetória de crescimento. Portanto, o mundo todo está olhando para isso. A China acabou de anunciar ontem o pior indicador dos últimos 30 anos em termos de crescimento, que para nós tem um efeito. Com risco da Europa explodir com a coisa da Grécia. Não, na Europa não vamos nem entrar aqui, porque senão vamos chamar de muito pessimista. Mas o panorama realmente internacional, então não é o que o Brasil sozinho está vivenciando essa crise. Isso é uma crise de proporções realmente internacionais, que nós temos que estar olhando o tempo inteiro para administrar o nosso dia a dia, a começar o orçamento da própria universidade. Agora, você vê alguma perspectiva de melhora, vamos dizer, a médio prazo, dentro das medidas que o governo federal está tomando, uma aposta que 2017, a previsão é que esse ano seja menos, negativo. E o ano que vem seria 0% o PIB, não é isso? 2016, com essas medidas que foram tomadas. Certamente, até onde apontam, a não ser que alguma mudança muito importante ocorra, 2015 deve ser um ano de crescimento negativo, o que não acontecia há muito tempo. Exatamente. E isso vai repercutir na arrecadação de todos os impostos, inclusive ICMS, que é o imposto sobre o valor agregado. Agora, há expectativa, evidentemente, tudo está sendo pensado para que 2016 possa já ser um pouco melhor, mas mesmo o próprio governo trabalha ainda com o crescimento muito aquém do que foi o crescimento médio dos últimos anos. As melhores projeções para 2016 ainda falam em torno de 1%, 1,5% de crescimento. Se a gente olhar aqui nos últimos 25, nós crescemos 2%, 2,5%, nós teremos em 2016 um crescimento que é a metade do que foi nos últimos 25%. Então, é uma retomada lenta, gradual, que exige por parte de todos os gestores muita cautela nesse momento, seja na universidade, no governo do estado, no governo federal. Todo mundo, né? Todo mundo. Eu queria perguntar para o senhor, Tadeu, como é que a universidade se prepara para esses tempos, vamos dizer, mais sombrios? Então, antes disso, uma referência que eu acho importante, e até para introduzir a resposta à sua pergunta. Tanto em 98 quanto em 2003, seguiram-se imediatamente anos de recuperação da arrecadação de ICMS. ICMS, não vou nem entrar no mérito de outros indicadores, tipo o PIB, porque a universidade vive do ICMS. Perfeito. Essa discussão da relação PIB-ICMS é uma coisa acadêmica que eu deixo para os meus colegas lá do Instituto de Economia. Então, o que nos une aqui em termos de preocupações é a arrecadação do ICMS, de onde vem o orçamento da universidade. Tendo por base esse parâmetro, esse indicador, 98 tem uma queda de arrecadação em relação 97, já em 99 começa uma recuperação, e é uma recuperação acentuada e rápida. Acentuada. Em 2003, que é a maior queda da sede histórica da autonomia, a mesma coisa. De 2004 para frente, há uma recuperação bem acentuada. E as reservas que a universidade tinha fizeram com que ela pudesse suportar tranquilamente essa situação. E, como a retomada veio rapidamente, os problemas não foram muito extensos em termos de tempo. O que nos preocupa um pouco neste momento é que não parece que a reação virá rapidamente, como colocou aqui o professor Fernando. Quer dizer, ninguém está falando em crescimento em 2015 e alguns apontam para um pequeno crescimento crescimento em 2016. Então, parece existir um processo de que a recuperação será lenta e não uma recuperação rápida, como nas crises de arrecadação anteriores. Então, certamente, a universidade terá que contar de maneira mais significativa com as suas reservas estratégicas para superar esse período, não deixando cair... as suas ações em termos de ensino, pesquisa e extensão. Eu queria só acrescentar o seguinte. Dentro dessas previsões, se é que é possível prever alguma coisa, porque a gente não sabe o que vai acontecer, nem o tamanho do que vai acontecer nos próximos meses. No final, até o final do ano passado, nós usamos da reserva técnica algo de 30 milhões, é isso? Perfeito. Foi 30 milhões que a universidade teve que usar da sua reserva técnica o ano passado. Este ano, quer dizer, a persistir, esse número tende a crescer e nós temos condições de segurar... É difícil dizer, né? É, porque eu sei que é um exercício de futurologia. Em geral, a arrecadação de CMS dos primeiros meses do ano são as menores. Sempre as menores. Então, é muito cedo para que nós tenhamos uma avaliação mais definitiva ou mais segura sobre o que irá acontecer com o ano todo. Eu, assim, tomando como experiência tudo que nós já vivemos, eu tendo a dizer que não vai ser mais acentuado. Provavelmente, pelo que indica os primeiros números, nós vamos ter algo em 2015 muito parecido com 2014. Agora, nós temos agora um aumento salarial, não é previsto, é para maio. E, lógico, que vão começar, em maio começam as discussões com o CRUESP, a discussão para o aumento salarial. E o CRUESP, como é que está nessa situação para discutir o aumento salarial com o docente e funcionário? Bom, as discussões, compromisso assumido pelo CRUESP com o Fórum das Seis, começam ainda em abril. Começam em abril. Provavelmente, a nossa primeira reunião se dará no dia 24. Veja, a prioridade maior, num momento de crise econômica, é a preocupação em manter o poder aquisitivo dos salários. Com certeza. Então, essa passa a ser a prioridade número zero, do ponto de vista administrativo. Nós fechamos o ano passado com um comprometimento de aproximadamente 96,5% do orçamento com folha. Unicamp. Unicamp. E estamos agora, considerando os três primeiros meses, com um comprometimento de 94%. Os três primeiros meses deste ano. Os três primeiros meses. Janeiro, fevereiro e março. Bom, essa queda é uma queda porque há uma série de fatores e o reajuste ainda não foi dado. Sim. O Cruesp sempre trabalhou com o índice FIP, que hoje é de 6,61, incluído março. Tem que entrar abril ainda nessa conta para ter o valor, referência para a data base para maio. Mas imaginemos que fique aí por volta dos 6,6%. Todo o esforço do Cruesp terá que ser em chegar ao mais próximo possível desse número. O que já se percebe não é uma tarefa fácil. Pela arrecadação dos dois primeiros meses de 2015, nós já podemos ver que não há um fôlego de recuperação em relação ao ano passado. Mas é algo prioritário que temos que tentar alcançar por esta prioridade de manter o poder aquisitivo do salário. Mas isso depende também da relação, de quanto que vai representar a 6% no volume total no orçamento, é isso? Quanto é que o impacto desse... A conta é razoavelmente simples. É, é rápido, né? 94% de comprometimento com 6,6% nós estamos no 100%. Nós estamos no 100%, não é isso? Então é uma coisa que para os gestores é uma coisa difícil, porque ele tem uma responsabilidade com o orçamento também, Marisa. Pelos números que a gente tem em mãos aqui, que está disponível para todo mundo, quer dizer, se nós temos 300 milhões, se avançar para isto, quer dizer, ao longo do tempo, esse recurso também se esvai. Sim, se esvai. Essa que é a grande questão. Se nós não estamos conseguindo poupar e está indo, então fica uma conjunção complicada. Sempre o impacto, fazer essa conta do comprometimento no momento da data base, é sempre o pior momento para fazer isso. Então, como eu disse, vamos comprometer o 100%, mas isso significa que esse 100% deve se arrefecer, deve diminuir à medida que o ano se prolonga até o final. Então, de fato, não fecharíamos o ano com 100%, fecharíamos certamente com menos, mas quanto menos? Quanto menos, sem menos. Se fecharmos com aproximadamente 96,5%, 97%, estaremos queimando 30, 35, 40 milhões das reservas. Mas se for muito mais do que isso, vamos comprometer um valor maior. A questão é até que ponto vamos usar as reservas para manter o poder aquisitivo do salário. Perfeito. Na minha avaliação, é o principal que nós temos que fazer, manter o poder aquisitivo do salário. Bem, nós vamos ter que fazer um breve intervalo. Nós voltamos já já com as palavras cruzadas de hoje, que tem como tema o financiamento da universidade pública. E eu recebo aqui nos estúdios da RTV o professor José Atadeu Jorge, reitor da Unicamp, e o professor Fernando Sartre, diretor do Instituto de Economia aqui da Unicamp. Nós voltamos já já com o nosso programa. Olá, voltamos com o nosso último bloco do Palavras Cruzadas de hoje, que tem como tema o financiamento da universidade pública. E eu recebo aqui nos estúdios da RTV a Unicamp, o professor José Atadeu Jorge, reitor da Unicamp, e o professor Fernando Sartre, diretor do Instituto de Economia. Reitor, eu acho que tem um tema que nós temos que tratar, que é a questão da isonomia, como começou na sua gestão, a isonomia dos salários entre os funcionários da Unicamp com a USP. A primeira parte foi cumprida integralmente, que aumentou três referências para o piso básico e uma referência para todos os funcionários. Como é que fica a segunda parte da isonomia? Bem, preliminarmente acho que é muito importante registrar a justiça que é esse projeto da isonomia. Não é razoável em universidades do mesmo nível, da mesma importância, do mesmo sistema, que exista uma diferenciação salarial tão grande quanto a que foi provocada em 2011 e 2012. Quando a USP reajustou os salários dos funcionários, numa determinada maneira significativa, e a Unicamp não acompanhou. Isso caracteriza uma fragante injustiça em relação aos funcionários da nossa universidade. Por isso nós nos comprometemos enfaticamente com esse projeto de recuperar esses níveis salariais da Unicamp para estabelecê-los iguais aos da USP no nosso programa de gestão. E tratamos isso como prioridade absoluta nos dois primeiros anos da gestão que estão sendo completados agora, porque nos comprometemos em fazer em dois anos esse estabelecimento de igualdade com a USP. Já fizemos mais da metade do projeto de isonomia. Isso é uma coisa sempre importante de ser registrada. O processo de isonomia com a USP prevê que os funcionários tenham seus enquadramentos majorados de três a oito referências. Os funcionários que estão mais localizados nos pisos dos segmentos, oito referências e os outros funcionários menos próximos dos pisos, até três referências. Então, no mínimo três, no máximo oito. Nós já concedemos cinco referências nos pisos e uma referência para todos os funcionários. Isso traduz-se como mais da metade do projeto executado. O segmento fundamental, básico, o nível básico, o nível fundamental já tem igualdade de salários com a USP. Nós não atingimos isso ainda no nível médio e no nível superior. O projeto era atingir isso nesse momento que nós estamos vivendo agora, ao completar os dois anos de gestão. Por que isso não foi possível? São todos esses minutos de colocações que nós fizemos anteriormente a esse bloco. Os dois primeiros blocos mostram que, diante de uma arrecadação real de ICMS, que não acontecia na universidade há 11 anos, nós não tivemos fôlego econômico para levar mais avante o processo de isonomia. Mas ele não deixou de ser um projeto importante, justo e que nós queremos executar. E faremos isso assim que tivermos disponibilidade de arrecadação de orçamento para conceder essa igualdade salarial com a USP também para os níveis médio e superior. Isso terá que acontecer no momento em que nós tivermos recursos. Então, superadas essas dificuldades econômicas, certamente conseguiremos levar à frente o projeto da isonomia salarial. Eu queria perguntar para o senhor Fernando, porque a Unicamp vive deste recurso orçamentário que vem de ICMS e de recursos extra-orçamentários. Como é que são esses recursos extra-orçamentários e o que eles representam? Olha, temos que tomar cuidado para o que são exatamente esse extra-orçamentário. Eu quero que isso seja claro, porque sempre se fala, tem recurso, tem recurso extra-orçamentário, precisa ver quanto que tem. Aí dentro entra, eu diria, que recursos muito diferentes. Desde o recurso de algum professor, algum pesquisador que consegue uma linha da FAPESP, um financiamento. Esse é um recurso extra-orçamentário. Extra-orçamentário. Por isso que, Luiz, é muito difícil você colocar uma previsão. Só para dar uma ideia, a soma de todos esses recursos, nós temos alguma coisa em torno de 500 a 600 milhões de anos. Então, seria mais ou menos 25% do orçamentário. Mas aí vai desde recursos que vêm na área da saúde via SUS, recursos que vêm via FAPESP, recursos que vêm via pesquisa junto a empresas públicas ou privadas. Portanto, não são recursos líquidos e certos como você tem... E não é recurso que pode ser usado para salário. Não, não é. Evidentemente, eles são basicamente utilizados dentro da prestação de serviço da universidade ou nas atividades de pesquisa. Então, são importantes, sim, para as nossas atividades. São significativos, nesse ponto de vista, mas não são da mesma natureza e nem do mesmo volume que são os recursos orçamentários. Acho que é importante lembrar que a quase totalidade dos recursos orçamentários, eles têm comprometimento com alguma atividade já pré-definida. O resto orçamentário não é um recurso que cai na universidade. Nem o rentor pode fazer o uso. A universidade faz aquilo que acha melhor fazer com esse dinheiro. Não é assim. Então, por exemplo, dentro desses valores que o professor Fernando destacou, 200 milhões de reais são ressarcimento SUS, para fazer o atendimento na área da saúde, no hospital de Sumaré, nos AMES, recursos que vêm comprometidos com a sua utilização. A pesquisa é basicamente financiada por esses recursos extra-orçamentários, assim como a pós-graduação. Então, nós temos números grosseiros, 80 milhões da FAPESP, 70 milhões da CAPESP, 60 milhões do CNPQ, quer dizer, temos aí outros 200 e tantos milhões que estão totalmente vinculados com os projetos de pesquisa. Recursos de convênios com empresas para desenvolvimento e inovação. Algo aí em torno de 45, 50 milhões, que vêm comprometidos com aquele contrato de inovação. E também, essa é uma outra coisa muito recorrente. Ah, a Unicamp tem 600 milhões a mais dos 2 bilhões do ICMS, e podia resolver o problema da isonomia. Não, não pode. Aí eu acrescentaria também, Sr. Tadeu, também esses recursos sofrem um impacto importante da crise. Sim. Tanto o MEC, Ministério da Educação, quanto... Que houve um corte, né? Houve um corte. Houve um corte, como dizia, nas universidades federais. Houve um agenciamento. Exatamente. Eu dou um exemplo também importante, por exemplo, para pesquisa. Petrobras, em 2012, aportou aqui na Unicamp alguma coisa em torno de 45 milhões em recursos para projetos de pesquisa. Em 2014, foram 4 milhões, ou seja, 10%. Lógico que a universidade vai procurando fontes alternativas, outras empresas, mas a crise que passa em alguma dessas empresas públicas dificulta. Nós conseguimos recuperar uma parcela importante com empresas privadas. Cresceu o volume e o número de convênios com essas empresas. Com isso, a gente tenta compensar um pouco a perda de recurso com o setor. Isso ajudou muito, inclusive, algumas medidas administrativas, né? Que foram adotadas, a Câmara de Convênios e Contratos, que agilizou bastante a execução desses contratos, atendendo o que era uma demanda antiga, tanto dos pesquisadores, professores, quanto dos próprios contratantes. Então, mas a crise afeta e afeta muito a capacidade de captação desses recursos. De captação desses recursos extracuritários. Eu queria fazer agora uma... O tema continua no mesmo, mas eu queria saber o seguinte. Lógico que nós temos uma situação de crise que eu acho que isso passa, né? Eu sempre gosto que o nosso reitor sempre é otimista, ele sempre acha que vai passar mais... E eu torço para que isso passe o mais rápido possível. Mas, para passar, mesmo que passe, a universidade toma sempre algumas medidas, que é se planejar para o futuro, né? E foi criado na sua gestão lá atrás a questão do planejamento estratégico. E que forma o planejamento estratégico pode ajudar na gestão da universidade, no futuro? Isso ajuda muitíssimo, porque o planejamento estratégico permite definir prioridades. E sempre que você está na administração pública, essa é a questão mais fundamental que existe. O que é prioritário pensando no interesse público, pensando nas finalidades da universidade, de ensino, pesquisa e relações com a sociedade, o que é mais urgente que a universidade se dedique e aloque os seus recursos. Fazer isso num lugar onde existem dois mil e tantos docentes, oito mil funcionários, trinta e tantos mil alunos... É, quase quarenta. Não é algo banal. Então, o processo de planejamento estratégico tem que ser participativo, tem que ser representativo e acho que a Unicamp conseguiu definir uma metodologia que tenha essas características. Nós estamos exatamente nesse momento iniciando a revisão de mais um ciclo do planejamento estratégico. O ciclo que nós temos termina agora em 2015 e 2016, 2020 é um outro ciclo que nós teremos que definir ao longo deste ano. Como é algo muito participativo e muito resultante das opiniões dos diversos segmentos que compõem a universidade, certamente toda essa situação que nós estamos vivendo vai ser o contexto dessa discussão de prioridades. E sempre num contexto de crise, a discussão é um pouco mais aprofundada, um pouco mais conceituada quando você tem que definir prioridades. Então, acho que a universidade vai passar por uma reflexão interna muito importante ao longo deste ano e isso tem foco na questão orçamentária, com certeza. Porque isso tem foco, inclusive, na reserva estratégica, que a gente tem um valor que vê que, quando você tem uma crise acentuada, é um valor que parece alto, mas não é tão alto assim. Eu acho que o planejamento estratégico chama a atenção para um ponto que a gente tem que ressaltar sempre. A universidade pública, e eu acho que com o papel protagonista da Unicamp, ela é parte da solução, nunca é parte do problema. Quando nós estamos olhando para o Brasil, podemos estar vivenciando uma crise agora, mas nós já superamos várias crises e esse país tem um futuro certamente promissor. E dentro desse futuro, a universidade pública cumpre um papel absolutamente chave. Então, a gente olhar para o futuro, saber o que é a Unicamp daqui a 20 anos, o que nós queremos e como podemos contribuir para o desenvolvimento do país é fundamental. As crises vão passar e a Unicamp vai sempre estar contribuindo para a superação dessas crises. Eu acho que é importante, só que pegando o gancho aqui que o professor Fernando falou, se eu pego os dados da Unicamp, eles estão em primeiros lugares em quase sempre. Entre os dados de publicação, de indexado por docente, nós estamos em primeiro lugar das universidades brasileiras, 1,8 por docente, entre as revistas de impacto internacional. Todos os números da Unicamp são os melhores números. Então, dentro de uma crise dessa, esses números não serão atingidos. Esperamos que não. Todo indicador que é relativizado coloca a Unicamp na frente. Todos. O que acontece é que, muitas vezes, os números não são relativizados. A Unicamp não é uma grande universidade, grande que eu digo em termos de tamanho. Sim. Mas, certamente, é a melhor. Porque quando relativiza os dados... Quando relativiza, os números são os melhores. Nós apresentamos os melhores indicadores. Você citou a questão das publicações per capita. Quando analisamos a avaliação CAPES, por exemplo, da pós-graduação, tiramos a média das avaliações de todos os programas. A Unicamp é a primeira. A primeira. Tendo aí a UFMG em segundo e a USP em terceiro. Quando nós analisamos as avaliações na graduação, infelizmente, nós não temos um sistema no país público... De avaliação. De avaliação. Quer dizer, nós temos um privado que tem algum respeito aí, é até muito utilizado pelos vestibulantes, que é o guia do estudante. Quando pegamos o guia do estudante e você faz uma média, também nós vamos aparecer na liderança. Então, em geral, esses indicadores relativizados nos apontam como ponta em termos de universidade brasileira. E nós temos, lógico, que continuar com esse status. Não serve de consolo o fato de que quem geralmente está logo na sequência também vive os mesmos problemas... Vive os mesmos problemas. Que é a Unicamp, que é o caso da USP, ou mesmo as federais. As federais que também estão com cortes. Que tiveram cortes lineares. Lineares enormes. Nos seus orçamentos. É muito importante que a gente consiga superar essas dificuldades momentâneas, para que todo o sistema universitário brasileiro possa caminhar para patamares melhores daqueles que apresenta hoje. Acho que as universidades brasileiras estão num crescimento qualitativo, em geral, muito firme e muito, acho, sustentado nas suas atividades. É importante que uma crise como essa não afete esse crescimento, porque se afetar de maneira muito significativa, retomar os projetos é muito mais difícil. Então, é importante que tomemos todas as precauções, utilizemos o que for possível utilizar em termos de recursos de reserva, para que não soframos uma descontinuidade nesse crescimento qualitativo que estamos tendo ao longo de todos esses anos. Com certeza. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Queria agradecer imensamente ao reitor, professor José Tadio Jorge, ao professor Fernando Sartre. E, quiçá, a economia melhore o mais rápido possível para todos nós, para a universidade e para o país. Muito obrigado a vocês e até o próximo Palavras Cruzada. E, quiçá, a economia melhore o mais rápido possível para todos nós, para a universidade e para a universidade e para o país. Obrigado a vocês e até o próximo Palavras Cruzada. E, quiçá, a economia melhore o mais rápido possível para a universidade e para a universidade. E, com certeza.